Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com as nossas partidas aleatórias Antes que comece a quarta temporada do Duelos Escrito, galera Primeiramente eu sei galera, que eu tinha comentado com vocês que provavelmente Mas eu deixei bem claro que no vídeo de quarta-feira Eu deixei bem claro que provavelmente eu traria hoje a lista dos sorteados Mas infelizmente eu tive alguns contratempos durante essa semana aqui Principalmente se tratando da minha internet, galera Quem tá no grupo do WhatsApp aqui, o link tá na descrição do vídeo Sabe que virou, mexeu, eu tô com probleminha na minha internet Novamente essa semana eu tive, então infelizmente eu não consegui fazer o vídeo E também não tive tempo pra tentar fazer uma edição tal Então ficou assim galera, então já vou adiantando pra vocês O vídeo com a lista dos 32 inscritos que vai disputar a quarta temporada do Duelos Escritos Vai sair na quarta-feira, na próxima quarta-feira E no próximo sábado começa a quarta temporada do Duelos Escritos Então no próximo sábado vai começar o primeiro jogo da quarta temporada do Duelos Escritos E na quarta-feira agora, nessa próxima quarta-feira Eu vou lançar o vídeo com a lista dos 32 inscritos que foram sorteados E que irão participar da quarta temporada do Duelos Escritos De antemão peço desculpa pra vocês, mas eu deixei bem claro pra vocês Eu não falei, eu não deixei, eu não falei que iria sair nesse sábado Eu falei que provavelmente sairia, ou seja, eu não dei certeza Por quê? Porque eu já sei do probleminha com tocar internet E também que essa semana foi muito corrido pra mim Então novamente eu peço desculpa pra vocês Mas nem por isso eu deixei de trazer vídeo Eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês aqui agora, velho Eu montei dois times bem competitivos aqui, vou colocar eles pra jogar Então fiquem de olho que quarta-feira vai sair a lista dos 32 inscritos que foram sorteados E no sábado irá começar a quarta temporada do Duelos Escritos, beleza? Então semana de logo já vamos aqui para a partida de hoje Tô com um time bem legal, velho, eu montei um time bem legal hoje, vamos lá Eu tô com o Sangoku no gol Kirino, Ryuzaki e Yamage na defesa No meio de campo eu tô com o Sousuki, tô com o Yoshihiko Tô com o Taiga e tô com o Namikawa E no ataque, Alpha, Gama e Beta, velho E vamos jogar contra um time bem forte também Temos o Hildon na defesa Temos o Markari, Temos o Ide e o Medan na defesa No meio de campo temos o Kurosaki, Yuki, Wanda e o Tayan E no ataque temos o Nishiki, a Kinako e o Tema Então esse é o time que a gente vai jogar contra E vamos direto para a partida de hoje Vamos mudar aqui o narrador, velho, que eu já tô enjoando do Kakuma Vamos colocar o Yashima Vamos hoje escolher um campo, velho Vamos escolher um campo para jogar hoje, mano Faz tempo que eu não escolho o campo Vamos nessa aqui E vamos para a partida Então esse era o recadinho rapidinho que eu queria dar para vocês Porque eu tive dois contratempos durante essa semana Que eu não pude gravar e nem postar o vídeo E só foram arrumar a minha internet ontem, velho Ontem na parte da tarde, então eu não tive tempo de fazer nada Então vai sair na próxima quarta-feira vai sair um vídeo Provavelmente um vlog Provavelmente um vlog com a lista dos 32 E os dois inscritos que vão participar da quarta temporada E no sábado irá sair Eita, irá começar a quarta temporada O primeiro jogo, beleza? Então vamos lá, já vamos Eita, estamos pegando a bola aqui Mas não conseguindo, eu tô no meio, não consegui Opa, já roubei a bola aqui Eu já vou partir para o ataque Tá uma disputa de toque errada aqui, velho Não tem no meio, tô nem aí Velho, aqui o meio de campo aqui tá bravo, hein Sabia que ia dar ruim Ai, sai de perto do tema Ai, sai de perto do tema, velho Eu sabia Dá no meio Olé Boa, Mag Mano, eu toquei Ah, não vai passar por mim não, velho Muito louco, velho Dragão Torn Tempestade de dragão Eu vou partir para o ataque E eu vou partir para o ataque Ah, velho Começou o sobrio de transfer Ah, começou, velho Ah, tudo vai chutar não Olha, velho Velho, tá difícil Tem coisa aqui, mano Eu vou partir para o ataque Vamos, meu time Muito legal essa técnica, velho Eita Ai, ignorância Olha, ignorância Pomba Gigante, que bomba Defender, é claro que ele ia defender, né, velho Ele já está aí Já tocou o canhão Tocou para o Kinako Alguém pega a bola da Kinako Vai, querido Boa, querido Meu filho Muito louco, velho A néboa Mister Boa Tá mal Aí dá a bola rolar Ai, ai, ai Ah, ela tem a Kinako, velho Olha isso, velho Kirakira E luxo Olha essa Kinako, velho Que capelona, mano Gamba, luta E o Smoke E o Smoke E o Smoke Tadam Tadam Vamos lá Vamos tentar usar a nossa técnica aqui para defender, velho Mão solitária Vai, hando E é gol E abre o placar Estamos perdendo de 1 a 0, já vi Mano A Kinako que forte demais, é louco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar um contra-ataque aqui Ai, ai Fui próximo do Nijikata, velho Boa Peguei do jeito Boa, 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 boa Boa Vamos aqui Vamos tentar armar um contra-ataque aqui, velho Segura nós, parta Muito louco, velho Pô, sai do outro Muito louco, velho Pô, sai do outro Parece que tá hora de sair do outro dele, velho E aí, coleirão Gigante 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 Gol E aí, gol E aí, bata toda a partida Esse é tudo igual Um a um Um show de partida, velho Vamos lá Vamos tentar virar aqui antes que a capa primeiro Depois eu dar no meio Eu posso dar no meio Eu posso, velho Sai de perto do tema Ai, 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 ai Ignorantes 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 Vem, vc Tá, vc Vamos lá, vc Vc Ah, ô tema Veio Water Trap Vc Ai, 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 ai Aborante Vou pelo menos Ai, 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 ai Pede aqui na... Vc 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 Velho Eu não lembro qual Vc Não vai passar por mim, velho Vc Não vai passar por mim, velho Vc Tem que ser a Beta, né, velho? Pra fazer a jogada combinada deles tem que ser a Beta, não lembro. Traga a Lua! Aí vai e no final das contas eu não tenho colocado o Ataque Ômega, velho. Só falta, vamos ver. Ah, Beta, você vacilou, hein, Beta? Ah, deu no meio! Eu lá vi a Kurosaki, a Kurosaki toca para o meio que já toca para... Isso, vou dar no meio! Vamos lá, Sakamoto-san! Sakamoto Ryoma! Oh, que ruim! Mano, não é possível, né, velho? Fultar um level 2, mano, não é possível, né, velho? Mão fantasma! X! Mão fantasma! Mão fantasma! Mão fantasma! Boa! Sai daqui da frente, tá me atrapalhando! Vai! Será que eu pego que eu não clico na ver o Kurosaki, velho? É ruim Mão solitária E é gol E amplia o placar 2 a 1 Sengoku não defende A tempestade explosiva Falta meio 30 segundos pra acabar Vamos ver Vamos ver Eu não lembro se eu coloquei Omega TAC pra ele Acabou o primeiro tempo Vai ser muito mancada E acaba o primeiro tempo 2 a 1, estamos perdendo o jogo disputadíssimo Pra quem tá chegando agora e aí não viu o começo do vídeo Eu deixei bem claro pra vocês Rapaziada Volta aqui Eu só coloquei Não dá pra mudar né velho Eu deixei bem claro que eu tive alguns problemas durante a semana E não consegui postar o vídeo O vídeo com a lista dos 32 inscritos Sorteado pra quarta temporada Vai sair na quarta feira E quando for no sábado Vai sair Vai começar a quarta temporada Esse é o primeiro jogo Eu tenho que ter de olho rapaziada Eu acho que eu não coloquei Omega TAC Velho Seriamente acho que eu não coloquei Eu na verdade nem lembro se é com o Erofigama O que é que Deus? O que é que Deus? E o o que é que Deus? Vamos ao time! Beleza Beleza Pianco Boa, Maggi! Olha a falta, hein? Eita, outro ataque perfeito, velho! Eu acho que não tá aqui, velho. É, não tá o Mega-Atac, né, velho? Que felizmente que a gente tem que colocar. Ah, essa técnica é muito legal, velho. Fina comando, 0-1. Pega essa, goleirão. Deco! Final, Figuero-Noussetsu, 2x2. Batamos a partida no começo do segundo tempo. Já vamos partir aqui, vamos partir aqui. Comentaram as técnicas que vocês mais gostam aí, velho. Jalou-Noussetsu, 2x2! Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar colocar aqui o... Faz a bola rolar, time. Faz a bola rolar, time. 1x2! 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 2x1! 1x2! mas não é que eu tenho, já que vocês não estão fazendo nada, o triozinho aí, então beleza, já fiz gol com você, vou mudar, vou colocar o Mikado, vou desmanchar aqui o triângulo dos caras aqui, vou colocar você, vamos colocar o Tayo para jogar também, você também já, tá, agora o Zanaki, o Zanaki eu vou deixar para colocar daqui a pouco, vou esperar mais um pouquinho para colocar o Zanaki, beleza, fiz algumas modificações, eu ainda quero tentar fazer um gol com a Gama, com o Alpha e com a Beta, vamos lá, vamos lá, com você eu não lembro se eu assisti, mas de qualquer forma vou disparar, vamos lá, ah, já tem tudo, você será o próximo, muito louco o Poseidon, né velho? ele parece aquele carinha lá do... é a nariz, mano, eu acho que é o Kizami, né velho? o poder dele parece o Kizami, velho, é legal, né? gigante Kiko! gigante Kiko! 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 empata a partida não se dá, velho, que poder que ele tem, mano, que poder que ele tem, cara louco, velho, que poder, 3x3! e já apertei o botão de custo, e ali ó, já peguei aqui, já vou dar no, já dei no meio, já vou participar, vai que você vai marcar o Goku aí! ah, velho, o Tema, deixa eu ser feliz, Tema! nao! que eu posso mostrar o que ele tem, como eu estou indo? nao! que o Dryffy! o Dryffy! i coupsou, vou aqui! Tema! oh! que não vai passar, velho! que não vai passar! Coração! o Dryffy! o Dryffy! o Dryffy! o Dryffy! não vai não vai ser muito louco velho o que ele está tentando sair com a leve a dor mano ele pega ele Opa! Menos mal, velho! Vento veloz! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo pra level 3, velho! Porque senão não consegue mais que nem a level 3, não, tá? Mãos voluntárias! Defendeu! Keeper! Shoot! Onde é que ele defendeu? Ai, que Deus tem que ficar! Ah, velho, ficou errado, velho! Boa, Tile! Boa, boa! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Pega nós! Vai aqui! Apolo! Eu acho que é o... Desemprezo! Desemprezo! Meteoro Cortante! Meteoro Cortante com o poder total, velho! Defendeu, mano! Nosso Meteoro Cortante! É nerd só! Dá pra alguém pegar ele? Acho que é level 1! Muito veloz! Mas agora eu vou atingir o deetrar o deetrar! Ah! Caramba! Que verdadeira! Condido! A- O deetrar... Doetrar os adversos são os adversos! Gratório! Cantar o ataque! O deetrar os adversos de ataque! Veja! Não! Não! O deetrar é o inimigo! O deetrar é o inimigo! Doetrar é o inimigo! Ó! Come! E sacou do meu poder! Trovão dos céus! Enche arme! Muito da hora de trovar o Deus, velho. Segue muito legal, mano. Gigante bombe! Gigante bombe! Defendeu, mano! Vai, vai! Alguém! Alguém! Ninguém do TPK dele sabia, velho. Sai com ele erradão! Onda do Zon de Lentários! Mano, essa Onda do Zon de Lentários é muito legal, velho. Já era o seu maker. Caramba, velho. Sabia, mano. Que ele ia tentar essa técnica, velho. Não sabia! Chegou! 4x3 vira novamente a partida! 4x3, velho. Você é louco, tem que... Zanak, fi. Entra aí, Zanak. Ajuda nós, fi. Ajuda nós aí, todo poderoso Zanak! Vamos lá. Ajuda nós. Já vamos com o Mixed Trance. Eleman, que ele tem duas formas. Vou usar a segunda, né? Vou usar a segunda, né? Mixed Trance, que é a... Super Zanak! Que é o Super Zanak. Eu acho da hora a técnica dele. É, Super Zanak. Ah, velho. Tá de brincadeira, Furosaki. Azengan! Não, não é Air Ballet. É Azengan. Levanta, Zanak. Acorda pra vir, meu parceiro. O jogo precisa de seu poder, né? Tá pra acabar a partida, velho. É agora. ESOPCAR!!!! G difensava! G difensava! genere sampaaaaaaa! Mano, o G difensava na... Mano, o G Odella! Que bom! Defendeu! Mano, ele defendeu com o personagem. Como que ele defendeu, mano? Como isso, Joe? Não, não. Tá errado. Tá errado. Mano. Pega eu! Pega nós! Pega nós! O purinho é muito da hora, velho! A gente chegou! Caixa mágica! Caixa mágica! Olha a caixa mágica lá do bagulho do Yu-Gi-Oh! Barreira cai! É gol! Quarto! Quarto! E não segura, velho! É muito forte, mano! Muito forte, velho! Quarto a quatro, mano! E acabou! E acaba a partida! Acaba empatado, galera! Quarto a quatro! Jogo disputadíssimo, velho! E eu vou encerrando por aqui, galerinha! Esse vídeo foi mais pra dar esse aviso pra vocês! Eu tive bastante contratempo durante a semana! Não consegui gravar! E também não consegui... Se eu tivesse conseguido, eu não ia conseguir postar! Porque eu tava sem internet! A internet minha tava... Eu tô uma briga que é a operadora da internet! For arrumar ontem à tarde, velho! Então não consegui fazer nada! Então, pra ficar bem claro, o vídeo com a lista dos 32 inscritos vai sair na quarta-feira! E quando for no sábado que vem, a gente começa a quarta temporada do duelo dos inscritos com o primeiro jogo! Então, muito obrigado por tudo! Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento! Vou encerrando por aqui! Valeu! Tamo junto! É nóis! Eu fui! Tchau! Tchau! Tchau!